Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto está na Casa do Trabalhador. Alfredo Neto, temos novidades, temos muitas vagas disponíveis também. Bom dia pra você novamente. Olá, bom dia novamente, Ana. Bom dia a todos, é claro. Sempre aquela novidade pra quem está aguardando uma boa oportunidade, que é claro, a Casa do Trabalhador tem várias vagas pra começar a quarta-feira, o meio de semana, com o pé direito. Vou conversar com o Jean Carlos, que é o coordenador aqui da Casa do Trabalhador, e vai falar um pouquinho pra gente sobre essas vagas de emprego e também de uma oportunidade. Às vezes alguns reclamam que não tem a qualificação que é exigida. Pra isso, a Funtrab, a Casa do Trabalhador, vem com uma boa oportunidade. Exatamente, bom dia pra você. Através da parceria Estado e Município, nós temos aí o Qualifica Talentos, né? É uma parceria que realmente vai ajudar a quem está querendo se qualificar e enriquecer mais o seu currículo. Então, nós temos aí assistente de logística, são 160 horas de aula, vespertino, tá? E o melhor, não paga nada, viu, Alfredo? Isso aí é gratuito, mas são somente 30 oportunidades, 30 vagas pra esse começo, tá? Inscrições são feitas aqui na Casa do Trabalhador, então você já pode correr pra cá, na Munir Tomé 86 Centro. As inscrições vão até o dia 10 de novembro, né? Mas pela quantidade vai encerrar rápido. Então, corram pra cá, qualifica talentos, cursos de assistência de logística, inscrições abertas, é uma parceria com o Senai de Três Lagoas, tá? Aqui de Três Lagoas. Então, é uma parceria Senai, Casa do Trabalhador e Funtrab, também Governo do Estado e Municipal e Federal. Agora, Jean, pra aqueles que já estão à procura do emprego, mesmo com ou sem qualificação, a quantidade de vagas disponíveis hoje aqui na Casa do Trabalhador? Olha, hoje nós temos aí 268 oportunidades, tá? São 268 oportunidades pra você que está em busca aí de uma vaga no mercado de trabalho. Tem dúvida? Nos passamos aqui das 7 até as 17 horas pra atender você com muito carinho e respeito. E não fechamos pra horário de almoço. Então, pra você que está procurando a vaga de emprego ou a qualificação, está numa situação complicada, não está conseguindo aquele curso gratuito, aqui na Casa do Trabalhador você tem boas oportunidades. Inclusive, tem uma vaga que está com vaga urgente pra quem quer trabalhar na área de agropecuária, é vaga pra campeiro, está com R$ 2.200,00 estimado de oferta salarial, mais benefício, moradia na fazenda pra se livrar da água, do aluguel, da conta de energia. E é claro, tem um local de paz pra você que quer tirar um pouco de tranquilidade, é nesse trabalho aí pra cuidar de bezerros, mexer com gado, fazer serviços pertinentes à vida de campeiro. A vaga é pra campeiro em uma fazenda e então tem essa vaga com urgência. Lembrando que o horário de trabalho, pra quem quer se candidatar, é de segunda a sexta, das 7 às 17 e no sábado das 7 às 11. Então, pra você que trabalha na área rural ou quer trabalhar na área rural, tem um pouco de conhecimento, tem essa vaga de campeiro que está sendo ofertada e pra aqueles que se interessarem é só vir na Casa do Trabalhador, na rua Dr. Munir Tomer, no centro, próximo ao Mercado Municipal, Ana.